e fala galerinha tudo beleza vídeo de hoje a gente vai entrar no zona cega no the division um ps4 e eu vou entrar na parte mais fácil que a parte que eu aguento por enquanto porque o joguinho é difícil então vamos lá galera essa moda só na série aqui é um pvp de personagens online e se joga com bastante gente ao redor do mundo possivelmente e você pode ajudar quando você pode ferrar os players ou se ajudar que no caso é que isso aqui anda junto só não quer matar eu não já entrei várias vezes aqui e fui fuzilado esse modo aqui é muito difícil pra caramba que tipo é muito forte os cara que aparece aqui eu não aguento não matar um ou dois eu aguento lá o alí é jogador mesmo dependendo vamos ajudar eles a lá tanto jogador que tem o alí é que eles ali são tipo os bosses do não tem nada não é muito longe não é e a gente tá dando tiroteio na frente na resposta Tchau, tchau. 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 Não, tô sozinho não. Tchau. 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 Traidor Ele veio matar o outro carinha E eu matei ele Porque, né Então Aqui a gente tá mais pra jogar E tentar sobreviver, né Os caras vêm pra querer matar os outros, fica difícil Deixa eu ver o que tem na minha bolsa Dependendo eu volto já Sempre confundo os botões Tá, modificação Eu por enquanto só tenho isso Então vamos continuar aqui Eu preciso sair daqui antes que me matem Porque aquele cara certeza que vai voltar Olha um item ali Eu não tinha visto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza, tem dois itens aqui pra eu pegar, um deles deve ser bom, espero. Aquele ali tá de escopeta, poxa, o carinha que tava aqui pegou o item e fugiu, acho que tá de escopeta o item do meu, caiu aqui, o item sumiu, tem mais um lá no fundo, mas acho que aquele lá não vai me atormentar muito não, poxa, o item some, putz, tinha dois itens aqui pra mim, tem um carinha lá no fundo, vou atrás dele, ele tá agachadão ali. Tô só dando no headshot. Level 9. Vamos ver o que é mais um encontro aqui. Tem um carinha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pistolinha porque a pistolinha é muito boa. Pra longe. Pra perto também. Põe aqui. O que é isso? Beleza, eu tomo um helicóptero, eu não faço a mínima ideia de onde ele vai, ou de onde ele está indo, né? Entrega na zona cega. Beleza, tem mais um povo ali, inimigo. Ver aqui se eu consigo matar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses daqui eu tenho que correr, ficar bem longe porque eles tacam fogo chato pra caramba. Ai, caramba. Tem dos dois lados. Morri. Tentar recuperar o item que eu tinha ali. Não tá muito longe de onde eu tava, mas voltei aqui. Vou voltar lá e buscar meu item. Ou vou tentar, né? É. Juntou muito carinha aí e meu carinha não aguentou não. Eu não sei quanto tempo meu item fica ali, né? Então vou tentar matar um de cada vez e tentar a sorte em buscar meu item de volta. Não é um dos melhores, mas, né? Tá achando que as áreas saem de brincadeira? Acho que meu item já sumiu. É, o item que eu deixei lá sumiu. Morreu alguém bem pertinho de mim aqui, ó. Putz, tinha uma armadilha aqui. Vou ter que fugir pela zona. Você está entrando em uma área contaminada. Área contaminada sem saída. Oh, meu Deus do céu. Comecei bem. Você está saindo da área contaminada. Bem difícil esse cara porque ele taca esse monte de fogo. Dá até raiva. Tá, e tem uma armadilha ali que eu precisava destruir ela. Isso é bem chato essa armadilha. Olha, tem um carinha ali. Vou aproveitar ele e vou tentar. Ah, ele saiu fora. Deixa eu ver se... Ah, meu item está aqui ainda. Atualização. Surcemento e respostas vão em 30 segundos. Ah, foi ele que pegou meu item. Vou pegar de volta. Agora eu preciso achar um jeito de fugir daqui agora. que esse cara vai vir atrás de mim, certeza. Não só ele. Eu acho que eu fico apreciando para todo mundo. Então... Preciso correr. E eu estou vindo para onde? No meio de um tiroteio. Será que ele tinha mais algum item? Oh, cara. Eu confundo os botões. Não, não tinha não. Vamos esperar. 32, 31. Ali tem inimigo. Então não adianta eu ficar ali, hein? Eu vou morrer se eu ficar ali. Some. Meu novo objetivo. Sair daqui sem morrer agora, hein? 5, 4, 3. O carinha não veio atrás de mim, não. Senão era para ele ter aparecido já. Boa. Já posso morrer de boa aqui, porque... Se eu morrer como traidor, eu perco ponto e dinheiro no jogo. Do jogo, né? E o dinheiro que eu perco é o dinheiro dessa zona aqui, que é para comprar as melhores armas. Então tem que ser esperto. Porque se eu morrer... Coisa fica feia. Será que aqui tem como passar? Beleza. Putz, eu precisava de rank 10. Vou tentar pegar rank 10. E abrir aquele bagu... Caixa, né? Eu ia falar aquele bagulho, mas... Opa, tem outra caixinha aqui. Tá, não tem nada de bom nessa caixinha. Tá, ali já tem gente enfrentando eles aí, coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha ali, é um sniper. Opa, aquele ali também é. Opa, aquele ali também é. Caramba, hein. Caramba, hein. Ih, rapaz, acho que eu não vou conseguir pegar o level rapidinho não, hein. Ah, meu Deus. Fudeu. Eu vou voltar e vou pegar meu item de volta. Não acredito. Fui... Emboscado. Vou buscar meu item. E vou recuperar. É, vou recuperar meu item, mas... E vou sair daqui. Vou lembrar por onde foi que tava. Só precisa lembrar por onde foi que tava. Ah, meu item tá ali, ó. Sniper ali 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 Vou voltar E vou recuperar meu item E vou sair daí de dentro Nível de contaminação crítica do seu salto Sério mesmo, estou ficando muito desapontado Que eu não consegui buscar meu item Não, vou desistir Vou até conseguir meu item Agora eu tenho amiguinhos Não, vou desistir Meu item ainda está ali Consegui recuperar meu item Agora eu vou sair daqui Porque está difícil Eu achei que eu estava muito longe do meu item Não, eu vi que não estava não Vou fazer outro vídeo depois Deu indo atrás Daquela caixa no level 10 Vocês vão ver Se gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha com os amigos E vamos para o próximo mais tarde Até mais galera Falou, valeu